E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos ver os 9 personagens geniais dos desenhos animados. E eu te garanto que os personagens desta lista é um mais inteligente que o outro. O que eu mais me impressionei escrevendo este roteiro é que eu percebi que a maioria dos gênios dos desenhos são crianças e jovens. Nesta lista aqui tem bem, mas bem pouco adultos. Então já logo de início dá o like no vídeo e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então vamos deixar de rolação e vamos logo começar o vídeo. Número 1, Jimmy Neutron. Agora sim, agora nós vamos falar de nostalgia. Sem dúvidas, Jimmy Neutron é o meu favorito desta lista. Ele é considerado o menino mais gênio da sua escola e da sua cidade. No desenho também conhecemos seus dois amigos estranhos que é o Caio e o Shin. E quem já assistiu o desenho sabe que ele tem um cabelo muito estranho. Bom, eu acho estranho, agora você eu não sei. Eu acho muito estranho o cabelo dele. E ele com a sua inteligência criou um laboratório secreto e um cachorro totalmente robô. E uma curiosidade que poucos sabem é que Jimmy é na verdade o seu apelido. O seu verdadeiro nome é James Isaac Neutron. Uma outra coisa muito engraçada do desenho foi o episódio piloto que estava perdido há muito tempo e eles acabaram encontrando. E cara, o moleque tem uma testa maior que a do palhaço do It a coisa, mano. E o cabelo dele deve ser pra cima no episódio piloto é para o lado. Acho que no desenho mesmo eles substituíram a testa enorme dele pelo cabelo enorme dele, cara. Mas agora comenta aí embaixo se você assistia ou não Jimmy Neutron. Número 2, Velma Jinkley. Ela é a personagem mais inteligente do desenho Scooby-Doo e é considerado o cérebro da Mistério S.A. Que tem como objetivo investigar casos misteriosos e prender vilões e principalmente monstros. Número 3, Phineas e Ferb. Esses dois meios irmãos nas suas férias de verão fazem invenções que qualquer um duvida que foi eles. Inclusive até a sua irmã Candace duvida e em todo santo episódio ela tenta dedurar as invenções loucas deles. E cara, toda vez que eu falo desse desenho aqui no canal eu não posso deixar de rodar um pouquinho da música Tudo Pode Acontecer. Então o editor coloca um trechinho aí pra nós escutar. Virar o espaço, lutar com a múmia, ou escalar a torre Eiffel inteira. Descobrir uma coisa maluca demais, ou lavar o macaco na banheira. Sulfar o maremoto, criar mini robôs, ou colocar o monstro no divã. Em quarto lugar temos Dexter. Este foi um dos primeiros desenhos a ser exibido na Cartoon Network. E ele mostra as invenções de um garoto gênio chamado Dexter. Ele assim como os outros gênios dos desenhos animados tem um laboratório secreto que não é tão secreto por causa da sua irmã de Dee que está sempre atrapalhando ele. Mas o Dexter pode ser considerado sim um dos primeiros gênios dos desenhos animados. Número 5, Franginha de A Turma da Mônica. Franginha foi criado em 1959 e do desenho ele é o personagem mais inteligente. Inclusive nos desenhos e nos quadrinhos ele já criou algumas máquinas do tempo. E vale lembrar que ele só tem 12 anos de idade. Mas eu já criei uma teoria aqui no canal que eu explico o porquê dele ser tão inteligente assim. Então se você quiser ver a minha teoria clica no card que está aparecendo aí pra vocês, ok? E temos também alguns personagens dos famosos Adult Swing. Que mesmo sendo para adultos ainda são desenhos animados, né? Mas temos alguns como por exemplo o professor Fansworth de Futurama. Eu acho que é assim que se fala o nome dele, Fansworth. Na verdade o seu nome completo é Hubert J. Fansworth. No desenho ele é um cientista idoso maluco e ele tem mais de 160 anos de idade. Mas mesmo sendo louco e tendo uma idade muito avançada ele ainda é muito inteligente. Outro também de um Adult Swing muito famoso que não podemos esquecer é o professor Frink de Os Simpsons. Ele igual o professor Fansworth de Futurama é considerado um cientista maluco. Mas quase sempre com as suas invenções ele acaba ajudando tanto os Simpsons e a cidade. E se vocês estão curiosos para saber a idade que ele tem, ele nasceu em 1950. Então hoje ele teria 68 anos. E eu acho que pela idade dele ele tem um visual meio atrasado, né? E falando em Os Simpsons não podemos esquecer da Lisa Simpson. Uma personagem que por ser muito nova tem uma inteligência enorme. E diferente de todos que eu citei nessa lista, ela é uma menina muito inteligente desde bebê. E falando em ser inteligente desde bebê me faz lembrar da Anaís de O Incrível Mundo de Gumball. Uma personagem que com apenas 4 anos de idade tem um raciocínio muito, mas muito alto. Mas eu já fiz um vídeo completo falando tudo sobre Anaís. Então caso você queira assistir, tá aparecendo outro card aí pra vocês, beleza? Então essa foi a lista dos personagens mais inteligentes e gênios dos desenhos animados. Se você gostou, já sabe, clica no gostei e assim você vai me ajudar pra caramba. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Me segue no meu Facebook, no meu Twitter e principalmente no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Então eu acho que é isso, um grande beijo, um grande abraço e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.